Foi interceptado ali também mais quantidades de drogas e uma pistola, uma Glock. Roseli, vamos acompanhar aí também outra operação da polícia. Eu sou o Tenente Fires, da 2.001, a Cebate Móvel, em Passos. Nessa data, a PM recebeu informação de que um indivíduo já conhecido nos meios policiais estava com grande quantidade de drogas e arma de fogo em sua residência. As equipes deslocaram no local, onde o autor franco foi entrado e lá foram encontradas pedras de tracos, maconha, uma pistola Glock, diversas munições e dinheiro. As equipes prenderam o autor e aprenderam os materiais pegados pela polícia. É, parabéns então aí à polícia militar, de Passos, que atuou aí e conseguiu então pegar, interceptar e tirar, como a gente falou aqui, de circulação essas drogas, não é mesmo? É isso mesmo, Roseli. João Vitor, muito obrigada.